Eu estou muito feliz, acho que por alcançar essa marca, a gente sabe o quanto é difícil, ainda mais num clube gigante como o Palmeiras, e eu fico muito feliz de estar escrevendo uma bela história aqui, 200 jogos e alguns títulos, e espero que eu possa continuar ajudando a nossa equipe e que a gente possa buscar cada vez mais aumentar essa bela história. Com certeza, acho que um clássico, onde o jogo valia seis pontos, a gente conseguiu fazer um bom jogo, um jogo consistente, e jogar lá sempre é muito difícil, a gente trouxe mais uma vitória fora de casa e segue aumentando os pontos, acho que isso é muito importante no brasileiro, ganhar jogos fora, ainda mais clássicos, acho que tem uma importância muito grande, espero que a gente continue evoluindo e sendo consistente para que a gente possa chegar no fim da temporada e erguer esse tipo. Mais um jogo importante e decisivo para nós, como todos os outros, e a gente sabe que a equipe do Flamengo também é uma equipe qualificada, que vai vir para tentar buscar o resultado, eles estão atrás da gente e a gente tem que fazer um grande jogo para aumentar ainda mais a distância do segundo colocado, e é um jogo chave para que a gente possa tomar um grande rumo, acho que vai ser importante para a nossa sequência, a gente conseguir essa vitória e espero que a gente esteja num dia inspirado e que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir mais essa vitória para embalar ainda mais o campeonato.